Olá! Se você não me conhece, eu sou Débora Martins, especialista no gerenciamento de relações entre empresas e clientes. Há mais de 20 anos atuo na área de recursos humanos com qualidade humana, isso mesmo, transformando o seu colaborador, modificando comportamentos para que? Para que ele atinja melhores resultados, excelência, qualidade nos serviços. E para esse final de ano, no mês de dezembro agora, eu preparei várias palestras super importantes, interessantíssimas, para você encerrar o ano com chave de ouro. Então a gente vai falar dos novos comportamentos frente à lei trabalhista, as mudanças que aconteceram, como o seu colaborador deve encarar essas mudanças e quais são as melhores formas de comportamento. Você também pode contar com motivação diferencial competitivo e intraempreendedorismo, como o colaborador pode encarar o negócio como se fosse seu e gerar melhores resultados. Então, conte comigo! Um forte abraço e até mais!